Música Assim como o sol vive pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Como arco-íris que desfaz em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se até é real o sonho acontece Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se até é real o sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro a Deus Ele é fiel com a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece Se até é real o sonho acontece Se até é real o sonho acontece Os sonhos acontecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem sempre permanecem Às vezes no lugar que a gente não conhece As vezes no lugar que a gente não conhece Se até é real o sonho acontece Os sonhos acontecem Os sonhos de Deus jamais envelhecem Os sonhos não morrem sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se até é real o sonho acontece Se até é real o sonho acontece